Boa tarde, aqui é o jornal da Globo Lixo, vai entrar no ar agora, ao vivo e a cores. Quem vos fala é Selma Bernardes e ao meu lado está... Alessandro Bonner, com muito prazer. Boa noite. Boa noite, quase boa noite né, o Ida? Não, é boa noite, já é, passou das seis é boa noite. Ah, passou das seis é boa noite, o Bonner está dizendo que passou das seis é boa noite. Boa noite. Vamos a reportagem Bonner, o que nós vamos mostrar hoje aí? Hoje nós vamos mostrar... A história. A história que fizeram, foi feita três viagens com essa caminhoneta que vocês estão vendo. Essa caminhoneta, ela está carregada com todo o lixo. Essa é a caminhoneta. Isso aqui é o restante do lixo do dia, hoje, já afindando a tardezinha, né, o Alessandro Bonner? Com certeza, é com você, Fátima. Selma Bernardes. Eu não aguento isso não, meu Deus do céu. Isso aqui é para vocês que não sabem, vou mostrar coisa inédita para vocês, que vocês vão assistir só aqui no meu canal. Então não saia daí, continue visitando, olhando, participando, compartilhando, que a gente está aqui para mostrar para vocês coisa inédita. Como é viver aqui nos Estados Unidos, como trabalhar nos Estados Unidos, como ganhar o seu dólar nos Estados Unidos. Só não vamos ensinar você a gastar, porque não se gasta nos Estados Unidos, entendeu? Quem é brasileiro, gasta no Brasil. Então estamos aqui, isso é um storage, está aqui, esse está aberto, que a gente estava limpando, tirando todo o lixo hoje aqui desse storage. Isso aqui é um local onde você guarda seu material de construção, onde você aluga para você guardar suas mercadorias. Então isso aqui é onde você coloca seus produtos, seu material e hoje nós estávamos aqui desocupando. E aqui está nossa última viagem, já está na carretinha. E vai ficar guardado aí até amanhã, porque o lixão já fechou, às 5 horas da tarde aqui o lixão fecha. E nós estamos aqui agora terminando, aguardando, porque infelizmente no lixão, vou mostrar para vocês o acontecido de hoje. Nosso pneu, nosso pneu furou, nosso pneu está furado. Estou aqui aguardando o meu patrão, o senhor Aroldo, vai chegar aqui para nós. Aroldo Secudino, Aroldo Secudino, nosso patrão. Estamos aqui aguardando para ele nos socorrer, remendar nosso pneu e a gente ir para casa, porque o dia hoje já foi ganho, rapaz. Já ganhamos o dia hoje, estamos muito felizes, não é, Alessandro Bonner? Faz um agradecimento. Não, eu falei para você que ia sobrevoar a nossa aeronave. A nossa aeronave, sim, gente, a gente está esquecendo de avisar vocês aqui, a nossa aeronave, vocês não vão ver, porque não dá para ver mesmo na filmagem, né, Alessandro? Não dá para ver não, mas ela já está sobrevoando aqui em cima. Olha lá, a nossa aeronave, ahá, vimos a nossa aeronave, está ali passando, já está filmando aqui tudo, mostrando para vocês em primeira mão. Daqui a pouco vai sair a reportagem para vocês aí da nossa aeronave, que já está passando aqui por cima, mostrando tudo para vocês. E vocês não esqueçam, exclusivo aqui nesse canal, com Selma na América. E hoje eu e Alessandro, direto dos Estados Unidos, Melbourne, Flórida, não é PT, vice? É, está de vermelho, mas não é PT. Não é PT, é Bolsonaro, puro homem, eu também, nós somos bolsonarista. E estamos aqui terminando hoje mais uma edição desse jornal Globo Lixo para vocês. Amanhã estaremos novamente lá no lixão, fazendo outras reportagens para vocês, mostrando como funciona, mostrando as máquinas, mostrando os guinchos, mostrando tudo lá para vocês. Vice, até amanhã. Boa noite. Boa noite.